A gente começa o BATV de hoje falando sobre esse problemão que vocês de casa vêm acompanhando em nossos telejornais, que é a dificuldade das pessoas para conseguir pagar as contas de luz em todo o estado. O problema que começou desde que o pagamento deixou de ser aceito nas lotéricas. Mas agora há pouco a Coelba divulgou uma novidade que deve resolver finalmente esse problema de uma vez por todas. A repórter Ana Valéria tem os detalhes em primeira mão para a gente. Oi Ana, boa noite. Vamos começar o BATV atualizando para o pessoal de casa. Qual é essa novidade? Oi Silvana, boa noite. Oi pessoal de casa. Que bom chegar nesse final de sexta-feira com uma ótima notícia. Aquela notícia que a gente estava louca para dar desde o início desse problemão, desde que a gente começou a acompanhar toda essa situação. Pois é, Coelba e Caixa Econômica finalmente entraram num acordo e a partir de segunda-feira as pessoas vão poder voltar a fazer o pagamento nas casas lotéricas. É isso aí, as bases desse acordo entre Coelba e Caixa não foram divulgados, mas o importante é que o consumidor já vai poder voltar a fazer seu pagamento como antes, com conforto, com tranquilidade nas casas lotéricas. Mas os cortes de contas em atraso continuam suspensos até terça-feira, até o dia 17, como foi recomendado pelo Ministério Público, que recomendou também que não fossem cobradas multas para aquelas pessoas em atraso. A Coelba acatou, mas só para aqueles casos, das pessoas que tiveram dificuldade de pagamento durante esse período, durante essa crise, por dificuldade de acesso aos locais de pagamento. agora o Ministério Público, o PROCON, o CODECOM, a Defensoria Pública e principalmente as lideranças comunitárias agora já podem comemorar, são os mais interessados, eles fizeram essa pressão e conseguiram esse ótimo resultado. Então, portanto, a partir de segunda-feira as contas voltam a ser pagas nas casas lotéricas. Silvana. Obrigada, Ana. De fato, é uma boa notícia, né? Ou seja, segunda-feira, Vida Normal, pode ir lá com sua conta na lotérica para poder resolver isso aí. Agora, uma última informação sobre o pagamento das contas de luz, hein? Você viu aí que logo no comecinho do jornal a gente atualizou a situação, falamos que a Coelba retomou o contrato com a Caixa para que o pagamento das contas volte então a ser feito nas lotéricas, isso a partir de segunda-feira. Agora há pouco, ainda durante o jornal, o Acessão da Coelba entrou em contato com a gente para atualizar essa informação e disse o seguinte, o pagamento das contas já pode ser feito nas lotéricas a partir de amanhã. Então, você que está com sua conta em atraso, que estava aí enfrentando uma fila danada, amanhã já pode resolver essa situação na lotérica mais perto da sua casa. Tchau, tchau, tchau.